E aí, é o Tox Games, tudo beleza? Quem fala de Jocan? Estamos de volta com a RAPNM de hoje, galera. Eu tô com o Zula aí. Agora eu mordo mata-mata em... É, vocês já sabem já que eu falhei em outro vídeo. Ó o cara, chama Fontinit. Fontinit. Não, Fontinit. Eu já tava no Fortnite já. Ah, porque tudo lá tá Fortnite. Mata-mata em ter equipes, beleza, galera? Então vamos lá. No último vídeo de Zula, que eu fiz quase agora, foi de sniper, né? A gente fez o bagulho de sniper. E eu tomei uma surra, tomei um sacode dos caras lá, né? Porque eu sou péssimo. Mas, beleza. Vamos aí. Pra esse modo, que eu acho que eu sou o melhorzinho. Sou o melhorzinho nesse modo. Vamos de pistola, ó. Vamos matar de pistola esses caras. Só pra ver como... Como eu sou o monstro. Ótimo, ótimo, ótimo. Deixa eu trocar rápido. Aí. Vamos trocar, vamos trocar. Vou trocar de arma. Aí, agora sim. Agora tá melhor. Agora tá freeze. Agora eu tô top, velho. Agora eu quero ver eu morrer. Esse Oliver vai ser meu rival. Já tô vendo. Não, Oliveira é o nome dele. Olha, eu odeio o nome Oliveira, velho. Sei porquê. Eu tenho um ódio. Nem sei se esse é o nome. É assim, velho. Ai. Disniper. O cara tá matando disniper. É. Fião. Então vamos pelo outro lado. Vamos pelo outro lado. Nossa, o cara não matou. Já? Já acabou. Só acaba 50. Nossa, que merda, velho. Nossa, que merda. E eu não matei ninguém. Que droga. Queria ter um progando um pouquinho mais. Eu acho que eu dei assistência só. De uma assistência. Que merda, mano. Mas vamos voltar aí. Vamos ver se os caras vão de novo. Nossa, o cara matou 23 pessoas. Caramba. Esse... Esse canon, né? Então bora lá. Vamos ver se o pessoal vai dar mais uma partida. Quero jogar agora. Vamos lá. Vamos mais uma partida, né, pessoal? Só um, mano. Aí não dá, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, pode ter comida aqui. Vamos. 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 Ninguém vai. E aí? Esses tão de sacanagem, mano. Um entra na sala, o outro sai. É uma maravilha. Gladio e Zula. Sua equipe Zula. Hum. Mano, tem vários mapas legais aqui no Zula, mano. Todos são bem legais. Carregando, carregaram, carregaram. Ok, vamos lá. É agora, galera. É agora, é agora. Vai, vai, vai. Vai, vamos. Vai, vai, vai. Eu sei que aparece gente aqui, por isso que eu já estou atirando. Nem adiantei pular. Nossa. Os caras... Legal. Vamos lá. Nossa. O cara mato de primeira, mano. Que que é isso? Olha, de novo aquele Skull Ball lá. Nossa, que filho da mãe. Agora é hora de me vingar. É hora de me vingar da outra partida. Nossa, eu sou inútil. Eu sou inútil. Não importa se eu estou de sniper, se eu não estou, eu vou morrer de qualquer jeito. Muito caramba. Muito ruim, mano. Muito ruim, mano. Mas, esse... Mano, eu estou pronto para dar mitado, galera. Estou falando. Estou pronto para dar mitado. É. Não da mitado. Todo mundo me mata. Todo mundo me mata. Esse vai ser o nome do título. Esse vai ser o título. Todo mundo me mata. Porque é realmente. Todo mundo me mata. E eu ataquei bombi em mim mesmo. Está vendo como um idiota começa aí. Quando ele ataca a bombi em si mesmo. Nossa, que medo da mãe, mano. Como ele me viu aqui. Ai, que droga. Nossa, mano. Eu sou tão um lixo, velho. Eu tô... Porque eu morro para o cara chamado coelho. Ah, droga. Ai, vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo. Vocês vão ter. O cara me mata demais, pro filho da mãe. ah eu odeio todo quando uma pessoa de marca de sniper eu fico nervoso mano tem pessoas que nascem com um talento acabei que o cara matou aí matei mas o outro me matou parabéns pra mim mano eu atiro todo desgonçado mano minha vida é desgonçada nossa eu não subo pra nada também mano vamos pegar vamos pegar essa arma aqui boa aí por que você esta andando assim vamos logo 5 minutos por caramba nossa que droga mano quase consegui quase mas não é quase me matar então ok whatever vem 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 que que eu to fazendo aqui mano nossa o cara me matou ai que divertido vai sapou sapou velho nossa meu meu foi engraçado mano foi muito engraçado velho ai meu Deus do céu ai eu amo esse jogo bora bora para a guerra pessoal bora 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 vingança matei mano uma bomba mano eu sou um mito velho eu sou um mito vingança velho ta vendo ta vendo ta vendo como eu sou top ta vendo mestra das assistes eu sou mestra ta vendo to dando várias assistência mano que menino lindo do caramba que menino lindo desse loja do caramba ving vem ving Tentei matar o cara na pistola, como eu sou um derby mental, vamos matar de sniper agora, agora eu estou o mestre, agora eu estou o mestre. Nossa, que idiota, mano, nossa, mano, que inútil que eu sou, velho, acho que, mano, por isso que, sei lá, o prestidão está me xingando, olha aí, velho, eu morro para mim mesmo, vamos ver se agora eu não morro. Eu acho que eu dou assistência, hein, eu dou assistência, porque eu tirei bastante com o cara. Assim é o jogo, calmo, lento, por isso que eu muito faço. Droga, coelho, não faz isso comigo, mano, não ganha de mim, isso empapou. O cara me mata com um tiro, mano, oi, oi, está me tirando, velho. Oi, 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 tudo bem, Gustavo? Como vai a vida? O cara me mata de sniper, mano, eu tenho raiva disso aí, eu tenho raiva. Quando uma pessoa me mata de sniper, eu não consigo matar ela. Olha, tem um cara muito desse, é um filho da mãe, muito bom, mano. Olha, eu não consigo matar um filho da mãe desse, velho, eu não consigo. Ah, isso me dá raiva. Nossa, o cara me mata dois, nossa, nossa. Isso é um mito, cara, deu mal, mas isso é um mito. Vitória! Aê, Vitória! Gênesis Grande. Isabelle. Ok, seu nome é Isabelle, tá. Não, eu não vou comentar sobre isso, porque o pessoal vai me chamar de machista, né? Eu fui o mais inútil da partida inteira, eu matei dois, morri 22 vezes, nem os caras do outro time morreram. Mano, ninguém morreu mais do que eu, ninguém morreu mais do que eu. E eu fui o menos, eu consegui XP. Ah, não, teve um, o Leo, o Ronaldo, nossa, mano, você deve ser um lixo mesmo, mano. Pra ficar, mano, pra ficar atrás de mim, velho. Hum, ah, é porque eu também dei bastante assistência mesmo, teve assistência só. Tem mais assistência que tu, tá vendo? Sou rei, eu fui o rei das assistências, mano, tá vendo? É por isso que eu ganhei XP. Porque eu fui o rei das assistências, tá, falando? Ah, fui bem, fui bem, galera. Vamos mais uma partida aí, pra encerrar o vídeo por aqui. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas não vou no meu lugar, não, vamos no meu lugar, não. Que putainha, deixa eu ver. Nossa, os caras colocaram também os nomes, mano, pelo amor de Deus, né? Vamos. Quer saber? Eu vou na geral e tô nem aí, eu vou na geral, o que tá com o servidor maior. Não tô nem aí, velho. Tô aqui, ó. Assalto. Que deve ser top. Até aqui, ó. E, ó, pelo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Com licença de vitória, 50 skills. Número de jogadores, 8x8, ó. 10 minutos, ok. Legal, legal, legal. Só que tem quatro pessoas, né? Eu, cara e mais dois caras. É, acertei certinho. É, ai. Ai, meu ombro. Tô gravando vídeo deitado, mano. Nossa, mano. Nossa, que demora pra carregar, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Vamos logo, velho. Aff, Maria. Tá, mas por enquanto, como eu não carrego, enquanto eu não carrego, vamos conversar aqui um pouquinho, galera, sobre minha vida. Bom, minha vida é o seguinte. É, só isso, né? Pensei que ia aí, mas não foi. Nossa, que demora, velho. Sério, na moral. Tô até estranhando. Não sei se travou o jogo. Pera. Faça ideia do que aconteceu. Mas qualquer coisa, eu encerro o vídeo por aqui. Porque se não for esperar, eu vou esperar mais 20 segundos. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Que pena, mano Queria gravar mais um gameplay pra vocês Mas já deu 16 minutos também Se eu fizesse mais ia dar 30 Que nem o outro Eu não queria uma gameplay tão cumprida assim Mas então foi isso, galera Se você tem gostado desse vídeo, se gostou deixa aquele like Se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Pra me ajudar cada vez mais E compartilha esse jogo, velho O Zul não é muito foda, tá ligado? Deve ser aqui, mas não sei porque deu Depois eu vejo, tá? Mas então é isso, galera, falou, até o próximo vídeo Fui, e vou continuar com as gameplays Fiquem ligados aí no canal Sempre de quinta e sexta-feira Beleza? Ok? Falou, fui!